Filma os amigos da boca, já é, pô, vou filmar aqui pra tu, valeu? Tá de sacanagem, pô? É o filmando os amigos da boca hoje e amanhã eu tô desaparecido, pô. Aí não tem mais vídeo do break. Vai achando que pode filmar os amigos da boca, pô. Os caras te sequestram dentro de casa, te jogam dentro da mala e ainda some contigo pra sempre, pô. Vocês brincam muito, mané, papo reto.